Atenção, os alienígenas chegaram, isso não é um exercício, é verdade, os alienígenas chegaram Jogo! Enfim a cometer, as cometer, as cometer, os 18 anos a vida sejam bem vídeos a mais um vídeo Jogo! Eu fui impressionado como é que as pessoas aqui na banda ainda não estão a falar Ninguém está preocupado com a segurança mundial Porque o que está a acontecer com o mundo, ninguém vai entender Ninguém está preparado, a história não está preparada para contar o que vai acontecer É isso que vocês ouviram no princípio desse vídeo Os alienígenas chegaram Então antes que comece a invasão, vai descendo o bocadinho da tela, se inscreva no canal Deixa o teu like, compartilha esse vídeo, traga mais amigos aqui para entenderem bem essa história Então sem mais delongas, vamos ao vídeo Jogo! Então tudo começou primeiramente quando os Estados Unidos encontraram um balão meteorológico A rondar nos céus de Montana, lá nos Estados Unidos, ao lado de uma base militar E a primeira coisa que os americanos pensaram foi Isso só pode ser da China E eles foram bem direitos e retos na sua comunicação Os americanos pensaram dizendo Oh Chinooka, como então? Começa a brincar bem Não começa a vir aqui na banda, começar a espiar as tropas E saber o que nós temos, o que nós estamos aqui a fazer Tá ouvindo bem? Vem aí que gostaria de meu balão meteorológico Não quero mais se vamos aqui E nessa onda e nesse sentido Os chineses falaram assim Oi amigo americano, nós não estamos a fazer nada aí no vosso seu Esse mambo não nos pertence Então deixa aqui nós comer nossos flangos Nós não estamos a espiar vocês Então eles pensaram Pô, mano Não é dos chineses Não é de ninguém Ninguém está a reclamar do balão Então isso só pode ser um ovni E aí todo mundo ficou Não, precisamos deixar cair esse ovni Vamos deixar cair esse ovni Só que eles ficaram naquela grande incógnita Abater ou não abater Eis a questão De um lado você tem um balão ali no ar Que você não sabe se é o que de verdade Ou se é de quem de verdade Então abatendo você elimina o problema Que é não saber ou parar a transmissão da informação Até aí tudo bem Do outro lado é que o balão pode cair Nos confederados que estão lá embaixo A tentar disparar para deixar cair o balão Então pensaram, pensaram, pensaram Falaram Oi, vocês aí embaixo Sai daí Vamos deixar cair o balão E abateram o balão Até aí tudo bem Mas só que Logo que chegou o final de semana O departamento dos Estados Unidos A Força Aérea A NASA E outros caralho A4 Resolveram passar a informação para o mundo Que abateram um ovni Um objeto não identificado Foi abatido no Alasca E todo mundo ficou assim Meu Deus O presidente Biden mandou deixar cair o ovni E até agora ninguém reclamou E até agora ainda não recolheram o material Para ser estudado E saber o que era de verdade aquilo E todo mundo está assim Pronto Esse foi um pequeno acontecimento Que teve nos Estados Unidos Até que O presidente do Canadá Trudeau Resolveu pedir ajuda aos Estados Unidos Para deixar cair também um ovni Lá nos céus do Canadá Aí todo mundo já meteu mão na cabeça Porque um evento ali Agora outro aqui Está estranho Ninguém está a entender E como se não bastasse Até o governo chinês Ver a público dizer Que também supostamente Deixou cair um ovni Lá na banda deles Aonde também não se recebeu Nenhuma imagem Nenhuma informação Propriamente dita E também além da China No Uruguai As Forças Armadas Começaram a fazer Uma investigação Sobre vários aparecimentos De ovnis Nos céus do Uruguai Aonde eles estão a receber Vários vídeos E estão a tentar analisar O que realmente é Isso que está a se passar Nos céus de lá E aqui em Angola Nós ainda não estamos a falar nada Só para vocês terem uma noção Recentemente foi informado Que Canadá e Uruguai Fecharam os seus espaços aéreos Devido a essa Suposta ameaça De alienígenas Que estão a tentar Invadir o planeta Terra Jogo Mas a questão é Ou esses cota Estão totalmente fumados Bem lhambados Mesmo da vida deles Ou então pronto Chegaram O Etebilu Chegou com os bradadeles Para fazer a maior loucura Aqui no planeta Ou então simplesmente Os Eteis só quiseram Ir ver a apresentação Da Rihanna No show da Super Bowl No intervalo Que foi uma coisa Simplesmente magnífica Eu também daria Toda razão a eles Em tentar invadir o planeta Só para ver a Rihanna Aparecer no Super Bowl Reaparecer no mundo da música E ainda por cima Anunciando a sua segunda gravidez Ou seja A mulher me para Oito anos Aparece com um filho Volta Faz uma apresentação Muito louca Na Super Bowl E ainda por cima Fala que está grávida Do seu segundo filho O WhatsApp Loco está a trabalhar muito Não tem como Jogo Mas nesse sentido Eu me pergunto Quem em sua consciência Vai logo derrubar Um OVNI Sabendo que Esses gajos Têm tecnologia suficiente Para nos avacalhar Em questão De minutos O gajo tem ali Um OVNI Que pode ser Uma nave espacial Ou então O drone Pica das galáxias Que os nossos radares aqui Não estão a conseguir Identificar Se é balão Ou se é um disco voador Então como é que você Me derruba O bendito Do OVNI Anelígena Mas se dá a pensar Que esses juízes Quando chegarem aqui Não vão birutar E querer As suas naves Ou seus OVNIs De volta Vão cobrar Não façam E é isso Jogo Ou seja Logo agora Que Angola Estava para se tornar O país mais desenvolvido Da África Austral Chegam os reptilianos Nós ainda nem usufruímos 5% do nosso satélite Nem se calhar 2% E os reptilianos Estão ali Na porta da beirada Da mesosfera A bater o portão Porque querem entrar Isso é muita brincadeira Mas é isso Presta atenção Que está se passando Os seus Está muito estranho Já teve vários meteoros A passar em Paris E recentemente Um raio caiu Em cima Da cabeça Do Cristo Redentor No Rio de Janeiro Não é uma coincidência Não tem como Isso ser uma coincidência Os seus Estão Muito perigosos Estão a ver Coisas absurdas Coisas nunca Antes vistas Aqui No planeta Terra Os alienígenas Chegaram Filho da caixa Desse gajo Jogo Bom pessoal É isso Deixa um bocado Da tela Se inscreva no canal Prepara já O teu chapéu De alumínio Para meter na cabeça Porque esses filmes Quando chegarem Vão começar A meter Porque esses filmes Quando chegarem Vão começar A abduzir as pessoas E atentamente Se você não tiver Um chapéu De alumínio Deixa um bocado Nos comentários Deixa lá Para pedir Para me fazer Um tutorial De como fazer O chapéu de alumínio Para se proteger Dos alienígenas Deixe e se inscreva Deixe o teu like Compartilhe esse vídeo Assista esse vídeo Que está aqui Antes que eles Comecem a operação De invasão No nosso planeta Você precisa assistir Esse vídeo É muito importante Se inscreva Ativa o sininho Das notificações Para que quando Essa invasão começar Você fica já logo A saber Porque eu vou ser o primeiro A fazer o vídeo Com a invasão Dos alienígenas Deixe e se inscreva Deixe o teu like Nós nos vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque eu basei Nós estamos a vos ver